Invocamos continuamente algum tipo de transcendência que possa nos devolver uma espécie de medida da vida, um sentido que venha de fora. E essa invocação tem, aliás, uma característica formal interessante, sobretudo nos dias de hoje. Essa invocação sempre começa como uma projeção, uma projeção de nossas dúvidas, nossas tentações, nossas contradições, que tentamos resolver nos outros. Vocês devem ter reparado que, sem dúvida, se estudaram um pouco de história das ideias, que uma das coisas mais curiosas é que nós tendemos a imaginar, não sei porquê, espontaneamente, que o pior, por exemplo, da intolerância religiosa, por exemplo, ou dogmática, porque nem propriamente de religiosa se trata, isso teria a ver com a época das trevas. Não é verdade, não é verdade. Foi justamente nos séculos onde a razão se descobriu, naqueles séculos, digamos, do século XV ou XVI ao século XVIII. Foi naqueles anos em que a gente descobriu que, enfim, descobriu, há quem diga que há controvérsias, mas descobrimos que a Terra era redonda agora, tem controvérsias, como você sabe. Mas descobrimos que a Terra não estava necessariamente no centro do universo, descobrimos uma série de coisas, aí também há controvérsias, mas exatamente nesse momento é o momento em que a intolerância foi mais violenta. Isso é um mistério, porque a gente podia imaginar que a gente perseguisse, torturasse, estropiasse, matasse por heresia ou por comportamentos deviantes. Ao contrário, em épocas em que a razão estivesse menos presente na cena cultural. Não é assim. A fuga da liberdade justamente não funciona assim. Porque é justamente quando a razão se afirma e, portanto, a dúvida entre em cada um, dúvida quanto às suas certezas sobre os livros que poderiam ser usados para tapar buracos, é nessa altura justamente que eu tento reprimir essa dúvida em quem? Em mim? Não. No outro. E continua assim. No que concerne o sentido da vida, a crise da minha fé se resolve forçando o outro a professá-la como nem eu consigo. Em última instância, o missionário é aquele que mal consegue converter a si mesmo. uma vertente em uma versão mais trivial, mas também atual. Quem quer mandar nas modalidades de gozo, por exemplo, sexual do outro, é que está atrapalhado pela tentação de querer gozar da mesma forma. Ou seja, o que responde ao medo da liberdade é uma coisa que eu chamo, com uma palavra técnica, que eu repito continuamente porque estou querendo promovê-la como palavra técnica, o que responde ao medo da liberdade é a boçalidade. Ser boçal significa exatamente isso, reprimir no outro a liberdade que me apavora. Mas reprimir no outro a liberdade que me apavora. Como vai acabar essa história? Será que a brecha vai se fechar? Será que a modernidade está se encaminhando para o seu fim? É possível. Quais são as forças em presença? De um lado tem os boçais. Tudo bem, eles são reconhecíveis. Dos outros, tem vários outros. Tem uma série de valorosos combatentes, com lenços de várias cores. Mas o que me importa, porque pertenço a esse rebanho, do outro, sem dúvida, tem os psicoterapeutas. Que podem ser psicanalistas, não, cognitivistas, tanto faz, rogerianos. Mas, porque eles têm todos alguma coisa em comum, que é o seguinte, que para um psicoterapeuta que tenha, pelo menos, acabado de se treinar, ou que tenha terminado o seu treino básico, não tem valores aos quais recorrer, senão os que já estão na vida concreta de seus pacientes. Qualquer terapeuta que tenta curar, orientar, a partir de seus valores, você me desculpa, mas é um palhaço. Então, uma prática... Qualquer psicoterapia é uma prática da liberdade, da valorização da vida concreta dos pacientes que nós concursamos, da vida concreta deles. Qualquer psicoterapia é uma prática da vida concreta 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 da